E essa missão, Bertinha, você falou muito forte sobre isso. Quando que você entendeu? Muitas pessoas demoram muito e é normal, né? E hoje existe uma cultura muito forte que eu acho que até frustra com muitas pessoas que todo mundo tem que saber a sua missão, o seu propósito, realmente os seus talentos, as suas vulnerabilidades, mas não é uma tarefa fácil, né? Seria até imprudente da gente falar que todo mundo sabe. Mas eu senti em você uma clareza disso. Como que isso se formou pra você? Foi algo bastante natural. Eu vejo assim, tudo que acontece na vida de todos nós, se nós olharmos com bons olhos, nós vamos perceber que é pro nosso bem. E que é um sinal pra que nós possamos ajudar os outros porque a vida e o mundo tá gerando muita energia negativa. Então, se não houver vários anjos juntos percebendo isso, nós vamos perder o nosso mundo, o nosso universo, o nosso amor. E o que eu posso fazer pra contribuir é ser uma profissional melhor possível, tentar ser o mais humana possível e o que eu chamo de filhinhos, criar um monte de filhinhos. Porque são essas médicas, os alunos, que às vezes me presenteiam e eu fico extremamente emocionada em ouvir vários deles falando pra mim que a minha primeira vez com uma toxina botulínica eu aprendi com o seu livro, com o seu vídeo, eu nem contava pra ninguém, mas foi assim. E vários que passaram realmente nas minhas aulas. Então, eu vejo que a minha missão é realmente... Multiplicar. Tentar passar um pouco da minha experiência pra todo mundo. Que incrível. E eu falo uma coisa importante pra quem é professor e que às vezes teme passar o que realmente entende, não tema. Porque a pessoa, vou falar assim na palavra simples, o cara que é bom, a hora que ele passa uma coisa, ele já está aprendendo e criando uma nova. Então, qualquer pessoa pode copiar o que ele ensinou, mas você já está no passo seguinte. Então, não é pra ter medo de ensinar. É isso, ensina e passa. Existe uma coisa muito importante que é, você pode até ensinar a receita do bolo, mas você é o padeiro. Então, igual a você, não vai ter igual. Isso também é uma coisa. Você multiplica, você multiplica essa receita, esse ensino. E a gente sabe, Berta, que você é uma pessoa muito multiplicadora. Os hard skills estão muito presentes em você. Você é uma cientista e a gente agradece muito tudo o que você tem feito pela essa nobre arte da medicina. É muito importante isso. Eu vou contar um segredinho. Ah, eu queria saber todos, é isso. Então, todos esses filhos, deles saem pessoas brilhantes. Você só ajuda com uma gotinha, uma palavra e eles florescem. Então, isso também é uma coisa que te traz gratidão, que traz boas energias e que faz com que você tenha energia pra continuar amanhã, recomeçar e começar de novo e recomeçar de novo e criar de novo e colocar uma gotinha de novo e ver toda essa gente florescendo. Isso que é muito legal. Maravilhoso. Maravilhoso.